Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Fernando Rezende. Hoje eu vou fazer um delicioso bolo de aveia com banana, que não vai farinha, leite e açúcar. Bora lá para os ingredientes, vou usar dois ovos inteiros, uma xícara de aveia, frox finos, aqui tem a capacidade de 200 ml, canela em pó a gosto, uma colher de sopa de fermento e quatro bananas amassadas. Esse tamanho aqui que eu usei, a banana amassada, tem que estar bem madurinha, fica mais gostosa. Agora eu vou pegar esses dois ovos, vou colocar aqui, vou dar uma batida, batida bem, não vai farinha gente, nem leite nem açúcar. Bate bem, é fitne, esse bolo fitne, não contém glúten, muito bom gente, delicioso. Porque eu não quero engordar, não tem açúcar. Acho que é bom até para o diabético também, né? Para quem é diabético. Bati bastante, ó. Agora eu vou pegar essa vasilha aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. É só dois ovos só, tá? Agora eu vou pegar a aveia, frox finos, não pode ser grosso não. Vou mexer. Tem que mexer bem, gente. A banana. Eu tô fazendo com banana nanica, gente. Vocês amassem bem a banana. Olha como fica. Só tem uma xícara só de aveia, frox finos. Não coloca frox grosso não, que fica ruim. Mexe bem. Bati o ovo, primeiro tem que bater o ovo. É rápido. Rápido e fácil, gente. Agora eu vou colocar a canela em pó. Vocês colocam a gosto. Eu não vou colocar muito não, porque eu não gosto muito não, gente. Da canela. Mexe. Eu, a primeira vez que eu fiz, pensei que não ia dar certo. Será que essa resídua dá certo? E deu certo sim, gente. Fiz e deu super certo. Mexe até, deixa lá todos os ingredientes, ó. É bolo de aveia com banana. Ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar o fermento. Por último, a gente colocou o fermento. Ó. Já deixei o forno para aquecido a 180 graus por 10 minutos. Mexe bastante, ó. Fica um bolo saudável. Bola no café. Não contém açúcar. Ó. Agora, ó. Untei a forma com margarina e farinha de trigo, ó. A farinha de trigo só aqui. Pega uma forma redonda que é melhor, gente, para vocês. Para fazer. E a banana tem que estar bem madurinha para ficar mais gostoso. Olha o cheirinho de banana, gente. Delicioso. Bolo fitness. Não aquelas bananas estragadas, né? Agora eu vou colocar no forno de 25 a 30 minutos. Depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. voltando. Ó. Como ficou o nosso bolo fitness, ó. Macio. Ó. Super macio. Agora eu vou deixar esfriar. Se vocês quiserem dobrar a receita para ficar um pouquinho mais maior, vocês dobram. Ele fica assim. Não fica muito grande, não. Nosso bolo fitness. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho. Aí eu volto para mostrar para vocês para nós degustar o nosso bolo de aveia. Deixar esfriar e eu já volto para mostrar para vocês. Pronto, ó. Voltei. Agora vamos degustar o nosso bolo. Cortar. Fica delicioso, gente. Maravilhoso. Ó. Ele não cresce muito. Ó. Maravilhoso. Já esfriou. Agora vamos degustar. Vamos ver como ficou o nosso bolo. Ó como ficou dentro. Ó. Tá vendo? Ó. Muito gostoso. Macio. E saboroso. O segredo, vocês não podem cortar a banana. Vocês têm que amassar a banana bem amassadinha, gente. Agora vamos provar. Vamos ver como ficou o nosso bolo. Ó. Para poder melhorar. tá vendo? Delicioso. Maravilhoso. Vamos provar, né? Tem que provar, né? Hum. Aquele gostinho de banana. Ó. Maravilhoso. Comer mais um pedacinho. Ó. Dá aqui. Um cafezinho. Fazer um cafezinho daqui a pouco e vou comer com o cafezinho, ó. Mostrar para vocês. O garfo, né? Melhor. Olha. Esfriou tão, ó. Uma delícia. Vou mostrar mais uma vez para vocês, ó. Delicioso, gente. Quem gostou, dá o like aqui embaixo. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, que toda vez que chegar a notificação, vocês receberem as minhas receitas, deliciosa. Top. Gente, faça que vocês vão adorar. Os ingredientes vão estar aqui na descrição, aqui embaixo, tá? Tudo direitinho, bonitinho. Eu deixei 35 minutos. Por quê? O meu forno é bem fraquinho, gente. Quem gostou, dá bastante like. E quem não é inscrito no meu canal, vai, se inscreva, compartilha com seus amigos. Se você gostou, não gostou, beijos para vocês. e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!